Rapaziada, é o seguinte, vocês não vão acreditar no que a Natália conseguiu fazer ontem, vocês não vão acreditar Eu vou deixá-la contar pra vocês terem uma noção Amor, o que aconteceu ontem quando você foi jantar? Ontem eu fui fazer um vídeo, que era um vídeo do sanduíche da Copa E aí eu queria experimentar o do Brasil, né? Tem várias opções, eu queria experimentar o do Brasil É, é porque o que acontece? Tá tendo alguns sanduíches que são de cada país, tá ligado? Tem o sanduíche do Brasil, o sanduíche do México, o sanduíche do Japão Tem sanduíche de todos os países, vários países mesmo E a Natália começou ontem por qual? Comecei pelo do Brasil, por quê? E tinha uma lenda que o pessoal tava falando na internet Que toda vez que comprava esse lanche vinha figurinha lendária E aí eu comprei, comprei vários pacotinhos de figurinha lendária do lanche mesmo E aí, gente, eu tirei uma figurinha lendária Mas como assim, você comprou pacotinho de figurinha lendária? Não, eu comprei pacotinho de figurinha Ah tá, você comprou pacotinho normal Isso, aí veio lendária Veio lendária? Ô, posso falar? É incrível que todas as cartinhas que eu abri foram boas Todas, amor Eu tirei o Mbappé Mano, ela tirou o Mbappé Só que esse é de bronze, tá galera? Parece de ouro, mas não É de bronze Ela tirou o Mbappé de bronze Ô, e eu fiquei no vídeo Eu comecei a gritar, não foi, meu bem? Era de noite, eu fiquei muito feia Sim, eu tô de cara Peraí, deixa eu pensar no seguinte Se eu for agora, lá no fast food E comprar um lanche do Brasil Vem pacotinho de figurinha já? Tem um combo que vem pacotinho de figurinha Que foi o que eu comprei E aí vem um só Só que aí lá tem opção de você comprar mais Aí eu comprei, acho que foi seis Aí um deles veio figurinha lendária Todos vieram figurinhas boas Veio figurinha do Brasil Veio figurinha dourada Não veio nenhum amor Um pacotinho com figurinha tipo Só uma figurinha normal É Será que eu consigo pedir agora? Vamos lá Gente, eu vou tentar pedir agora Um sanduíche do Brasil Pra ver se vem figurinha lendária Sério, eu vou pedir agora Peraí Mudei de ideia, mano Mudei de ideia Vou lá comprar pessoalmente, mano Você vai pra academia? Eu vou pra academia Então você não vai me acompanhar nessa jornada Eu não, eu já Então fechou Tô indo lá agora no fast food Comprar o sanduíche do Brasil E ver se realmente Essa lenda de que Sempre vem uma figurinha lendária É real ou não Eu acho que é Vamos lá Rapaziada, eu vim deixar a Natália Aqui na academia Tchau, tchau amor Tchau Pronto, agora que ela foi Chegou a minha hora De ir comprar as minhas figurinhas, mano Na verdade Vou comprar um lanche no fast food E eu espero que venham as figurinhas também Pra... Pra gente tentar tirar Alguma figurinha lendária Bora lá Rapaziada, cheguei aqui, mano Cheguei no drive-thru E bora lá, mano Vamos ver se pelo drive-thru Eu consigo comprar esse sanduíche, tá ligado? Se eu conseguir Vai ser bom pra caramba Vai ser perfeito Vamos ver aqui, ó Bom dia Tem aquele hambúrguer do Brasil? Só um momento que eu vou comer Eu acho que vai ter É, rapaziada Cheguei É o seguinte Aqui está o hambúrguer Eu não sei porque vem nessa sacolinha, né? Pra mim vem em outra sacola Mas como a Natália disse ontem Ontem o dela Veio numa sacolinha errada também De outro sanduíche Às vezes eles estão sem a sacola do Brasil E mandaram essa aqui Mas O que importa agora É isso aqui Olha Figurinhas da Copa, mano Mano Eu comprei várias e várias figurinhas da Copa lá E agora chegou a hora da gente abrir Vamos lá Tomara que venha O nosso jogador lendário, mano Porque foi isso que me prometeram Ó Vamos abrir a primeira A primeira a gente já percebe que Não tem, né? A Natália disse que Ah, não veio nenhum jogador normal e tal Sem ser figurinha lendária ou de ouro Mas veio sim Vamos abrir o próximo Ó Esse aqui Uou Fabinho do Brasil Pelo menos O Fabinho do Brasil veio Mas tudo bem Não tem figurinha nem dourada Nem lendária aqui ainda Pode ser, mano Que a Natália tenha muita sorte E na verdade Não tenha nada a ver Com esse hambúrguer do Brasil Tá ligado? Mas vamos ver Ó Aqui também Veio O Alisson do Brasil Muito bom E veio Seleção Essa seleção aqui Que eu não sei de qual país é Não sei se é da Bélgica Não sei Tá aqui Inclusive, olha Di Maria tá aqui também, mano Jogador zaço também Bora lá, mano Cadê minha figurinha lendária, mano? A Natália prometeu que ia ter figurinha lendária Inglaterra Seleção da Inglaterra Rapaziada Faltam três pacotinhos Até agora Não veio nenhum jogador lendário Veio até dourada Mas não veio lendária, mano Deixa eu ver esses últimos três, então Nada Pera aí Nada, nada Olha isso Messi Ô Conseguimos achar o Messi Não é lendária nem nada Mas é o Messi, né, mano? Pelo menos é a figurinha do jogador Dos melhores jogadores do mundo atualmente Vamos lá Vamos pra penúltima E essa penúltima Veio Nada também, mano Ó Nenhuma figurinha lendária E nenhuma de ouro Agora estamos na última Último pacotinho De figurinhas Do hambúrguer do Brasil, mano Da Copa Vamos lá Vamos ver se tem Vamos ver se tem Vamos ver se tem Nem eu olho ainda Nem Eu já sei que tem uma dourada Porque eu tô vendo um código Aqui atrás É Caramba Essa aqui não é a mesma dourada Que veio da Natália, mano? Caramba Qual que é a chance? É, rapaziada Figurinha lendária Pelo visto não veio, mano Mas pelo menos Eu consegui mais figurinhas Pra completar o meu álbum, né? Inclusive eu tô quase completando Pela primeira vez O meu primeiro álbum, mano Eu confesso que eu perdi Algumas figurinhas, tá? Inclusive algumas figurinhas Foram rasgadas Então eu já teria completado Esse álbum há muito tempo Só que não deu, né? Não deu Então estou com várias figurinhas Ainda que estão faltando Inclusive olha isso aqui Isso aqui Eu acho que a Natália Abriu ontem também Que é do refrigerante Tá vendo? Aí vem uma figurinha Deixa eu tirar Ah, será que quando tira Já tem que colar? Eu acho que sim Então deixa aqui Mas é esse jogador aqui, ó Eu queria entender o seguinte, mano Por que as figurinhas Essas aqui são diferentes? É porque é uma parte Diferente do álbum, né? É Enfim, rapaziada Pelo visto Não consegui achar As figurinhas da Copa Quer dizer As figurinhas eu achei, né? Eu não consegui achar Foi lendária Mas não tem problema, mano Porque a gente está achando Lendária direto Tá ligado? Tem várias vezes Aqui a gente compra pacotinho Vem lendária Ou vem figurinha dourada Sei lá Inclusive a última vez Que veio uma figurinha lendária Eu não acreditei, mano Eu não acreditei Mas enfim Vou continuar comprando pacotinhos E eu quero ver vocês Continuarem aqui comigo Fechou? Toda vez que eu postar Videozinho da Copa Eu quero ver vocês aqui comigo Pra gente tirar Pra vocês estarem presentes Em todos os momentos Que eu tirar lendária Na minha vida Fechou? É isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Até o próximo Deixa o like Se inscreve no canal E tchau 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 Tchau